Olha aí, esse vídeo aqui ele vai mostrar pra você, te dar uma dica quando você for fundear, pode ser qualquer embarcação, mas a gente vai se reportar mais a navios nesse caso, quando o comandante entra numa enceada, numa baía, a primeira coisa que ele deve notar logo é pra onde que diz a proa das embarcações, tá vendo? Olha, o navio que tá lá atrás de outro, esse daqui também tá na mesma direção, isso quer dizer que quem vai fundear a largar o ferro, vai largar com a proa dizendo na mesma direção das outras embarcações no rumo, tá aí todo mundo com a proa apontando pro mesmo local, ou mesmo ponto no horizonte, tá? Isso é importante porque inadvertidamente se você larga o ferro ao contrário, com a polpa direcionada, a inversa dessa daqui recíproca, simplesmente o teu navio vai começar a girar levemente e se você não calcular o raio de giro dele, você vai bater no outro, você vai colidir, você vai encostar a tua polpa lá. Eu passei algumas situações assim, não como imediato e nem comandante, mas como segundo e primeiro piloto. Eu cheguei a ver isso e aprendi com o comandante. Então quando você entrar pra fundear, a primeira coisa que você vê bem, tá bom, o tempo tá bom, isso e aquilo, deixa eu logo ver pra onde dizem as proas das embarcações que estão. Pode olhar aí, todo mundo que tá aboreste dele, pode ver todas as proas na mesma direção, tá? E não esqueça do raio de giro, pra não haver um choque entre a tua polpa e a outra embarcação, isso daí gera inquérito e tem que ter escrivão a bordo e vem Port State e vem o pessoal do do... Os que tem direito, né? Que tem que representar o comandante, a empresa, do P&I que a gente chama que é o Protector and Denry. Eu vou fazer outro vídeo sobre isso. Espero que você tenha gostado. Então até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau.